Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 8 de agosto. NTSU no ar com as principais notícias do que está acontecendo no mundo. As quatro medalhas olímpicas de Rebeca Andrade em Paris encantaram os brasileiros. Em Porto Alegre, o sucesso repercutiu no clube que descobriu Daiane dos Santos e continua formando atletas olímpicos. A gente não consegue segurar o choro, claro, porque eu já treinei muitas vezes com elas, elas treinam muito, elas merecem tudo isso que elas estão ganhando agora. Hoje na Fena Arroz tem palestra com o fundador da rede de farmácia São João, Pedro Henrique Brair. Thelma Tomaz está no parque para mais uma vez nos trazer informações ao vivo sobre a feira. Agricultores de todo o estado estão reunidos em Porto Alegre para o terceiro movimento de reivindicação que cobra apoio federal para produtores gaúchos afetados pela enchente. O Tratoraço percorreu as avenidas Mauá e Edivaldo Pereira Paiva. No quadro Dia de Terapia, a psicóloga Liziane Ômerich fala da saúde mental das gestantes. O corpo dela se transforma, o emocional dela modifica, a carga hormonal modifica, a parte clínica modifica. Na entrevista do dia, Lena Caetano traz informações sobre o programa educativo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Quebrando o Silêncio. Neste ano, o trabalho está focado em prevenir e proteger as crianças contra a violência e a exploração sexual. E você que está nos acompanhando, tem notícia para contar? A gente sempre reserva espaço para a tua mensagem, para a tua opinião, para a tua notícia aqui no NTSU. Então, é só encaminhar para o nosso WhatsApp, o número é o 519-9769-7129. Estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube e você pode participar por meio das nossas lives. Participe enquanto fica bem informado. E o NTSU já está no ar. E o terceiro dia da Fê na Arroz, teve manhã dedicada a nosso PECAM, o Espaço Agrotec. O Memorial Nacional do Arroz, sedia à tarde, oficina que prepara multiplicadores para divulgar a cultura arrozeira em Cachoeira. E tem muito mais para ver. Thelma Tomaz, está por lá. Oi Thelma, boa tarde, bem-vinda. Conte tudo aí que você encontrou de novidades por esta edição da Fê na Arroz. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos privilegia com a sua companhia na hora do almoço. Estou eu aqui no Parque da Fê na Arroz mais uma vez para trazer atualizações para quem ainda não apareceu por aqui, não veio conferir o que está rolando no Parque de Exposições Ivã Tavares. Hoje pela manhã, como tu disseste, a programação técnica foi dedicada a nosso PECAM. O seminário que tratou deste assunto pela manhã no Espaço Agrotec abordou toda a cultura da nossa PECAM, trouxe especialistas, técnicos e, claro, alternativas de crédito para quem vai investir nesta cultura que já se fortalece muito aqui em Cachoeira do Sul, que é uma referência na cultura da nossa PECAM. Ainda falando sobre a movimentação do parque, que estava bastante tímida em função da chuva, pela manhã a gente fez imagens aéreas aí com o cinegrafista, repórter cinematográfico Edson Michels, que vocês conferem aí na tela, então, que sobrevoou o Parque da Fê na Arroz, mostrando que ainda o movimento é bastante tímido. De manhã não tinha chuva, mas a chuva voltou de novo a pintar por aqui em Cachoeira do Sul, comprometendo novamente a movimentação. Agora, deu uma acalmada, a gente já vê mais gente circulando pelo parque, os expositores estão otimistas, acreditam que, de fato, a movimentação deve se intensificar mesmo. É de sexta a domingo, como tipicamente acontece, os finais de semana são dedicados à visitação no parque. Por enquanto, o movimento segue muito tímido, mas as apostas são altas para que a intensificação de público aconteça mesmo de sexta em diante. Falando sobre a programação de hoje à tarde, conversei com a presidente da Amicos, Dariele, que trouxe detalhes sobre esse seminário, essa oficina, que tem o foco de criar mais braços da sociedade cachoeirense, investindo no bem receber, trazendo, então, informações sobre essa cultura importante que trouxe para a Cachoeira do Sul o título não de produtora, mas o título de vocação específica de Capital Nacional do Arroz. Então, com o Jaceguay de Barros, um técnico especializado no assunto, o Garganta falhando aqui, um técnico especializado nesse tema, entusiasta, inclusive, do Memorial Nacional do Arroz, que vai falar sobre a cultura e formar, então, como eu disse, pessoas que tenham bastante conhecimento, amor por Cachoeira e cultura, para trazer essas informações a quem chega aqui no município, trazer informações históricas, informações sobre a cultura do arroz e por que Cachoeira se tornou a Capital Nacional do Arroz por vocação. A gente confere, então, um trechinho da minha conversa com a Dariele, presidente da Amicos, que recebe, hoje, então, cachoeirenses interessados em participar dessa oficina específica. Então, boa tarde, Dariele. Vamos falar um pouquinho sobre essa nova etapa aí das oficinas, dos workshops que a Amicos aborda aqui, dentro do Memorial do Arroz, buscando resgatar a história e a vocação de Cachoeira do Sul, agora, especialmente, durante a Fena Arroz, como a gente já tinha conversado antes. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, telespectadores da TV Cachoeira. Sim, nós temos sempre a preocupação de mantermos o Memorial Nacional do Arroz vivo em termos, também, de atividades. Nós realizamos, em um primeiro momento, a oficina de preservação do acervo e, agora, nós estamos realizando, durante a Fena Arroz, uma oficina que aborde a história da cultura do arroz no município, a sua importância. E, então, nós trouxemos o engenheiro agrônomo Jaceguai Barros, que foi uma das grandes figuras que trabalharam em prol da implantação do Memorial Nacional do Arroz, aqui em Cachoeira do Sul, que, como nós já falamos, é o único neste perfil no Brasil. Ele foi coordenador do IRGA, profundo conhecedor da história da horesicultura, da história do arroz e da história do memorial. Então, ele vem abordar a história do arroz, ele vem abordar a história da horesicultura em Cachoeira do Sul, no nosso estado, em outros países, em outros estados. Por quê? Porque nós estamos querendo formar pessoas que possam se voluntariar aqui no memorial para receber os visitantes. Então, todo o trabalho que a Amicos, que a Fena Arroz está fazendo em termos de oficinas, é para formar novos voluntários que possam vir se somar ao nosso trabalho e oferecer informações aos visitantes que venham aqui no nosso memorial. Está aí, então, a palavra de Dariele falando sobre essa oficina que também tem um outro objetivo bastante importante, fomentar o turismo. mais um braço do turismo de Cachoeira do Sul caminhando aí devagarinho, que é a formação dessas pessoas que estejam, então, fomentando outras cadeias produtivas que se somam a esse plano de fortalecer o turismo em Cachoeira do Sul. E falando sobre o turismo em Cachoeira do Sul, a gente mostra imagens também de uma outra iniciativa que a Amicos está incentivando, que é a questão das lembranças. O pessoal que vem até a feira, que vem até a Fena Arroz, pode levar não só as memórias com fotos, mas também os souvenirs que estão sendo comercializados diretamente ali no Memorial Nacional do Arroz. O pessoal dos artesãos e algumas entidades organizadas das feiras estão produzindo pequenas memórias, saquinhos de arroz, miniaturas de peças que estão disponíveis no próprio memorial, como as imagens estão mostrando aí, podem ser adquiridas aqui no Memorial do Arroz. Isso remete muito ao período em que a Fena Arroz era uma festa também. Existia isso disponível em quase todos os estandes, as pessoas passavam por aqui, levavam um saquinho de arroz, levavam uma miniatura do arrozito, que é o personagem que identifica a feira, que é o mascote da feira. Então, tudo isso está sendo rememorado a partir dessa iniciativa da Amicos que tem criado essa relação com os artesãos aqui de Cachoeira do Sul, fomentando esse tipo de iniciativa. Um outro evento que está acontecendo agora, o meio-dia aqui no Parque da Fena Arroz, especificamente no CTG, José Bonifácio Gomes, é o Cacisque ao meio-dia, com a participação do fundador da Rede de Farmácias São João, que é uma das mais fortes aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai trazer uma entrevista com ele amanhã. A intenção era que ele participasse dessa intervenção ao vivo, mas em função de atrasos da agenda, a gente não conseguiu trazer essa entrevista dele agora, nessa edição do NTSUL, mas promete trazer então, na edição de amanhã, um papo com o Brair, que está, nesse momento, palestrando aqui no CTG, José Bonifácio Gomes, numa iniciativa da Cacisque, que é a entidade que promove sempre esses encontros empresariais, trazendo personalidades que possam falar um pouco para a comunidade, principalmente para o empresariado, casos de sucesso, inspirar e trazer também dicas para quem inicia a sua caminhada no empreendedorismo, Daniel Nunes. Muito bem, Thelma Tomás, falando ao vivo com a gente, diretamente da Fena Arroz, Feira Nacional do Arroz, que acontece em Cachoeira do Sul. Thelma, eu de vez em quando faço umas promessas aqui no NT Sul e aí depois o pessoal da produção fica bravo comigo, fala, Daniel, não promete. Você que está nos acompanhando, lembra o que eu andei prometendo ontem aqui? Pois o Bernardo estava ao vivo e eu andei fazendo uma promessa. Então, me socorre aí, Thelma. Sabe que aqui missão dada é missão cumprida, né? Daniel Nunes prometeu no ar ontem, porque o pessoal estava observando durante a intervenção do Bernardo que passava ao fundo o mascote da feira. Tinha que aparecer o arrozito, pois está aqui o arrozito. A gente trouxe o arrozito aqui para essa intervenção ao vivo, o mascote símbolo da Fena Arroz. Tivemos que roubar ele aqui do pessoal que está participando, principalmente os expositores que estão aqui no entorno, a gente não vai conseguir mostrar todos, mas o pessoal intervindo, pedindo para tirar foto com o arrozito, está aqui o arrozito, que é o símbolo máximo da Fena Arroz. A Rosito chama o pessoal para a feira, o arrozito não fala, né? Então o arrozito só faz gestos. Está aqui eu, meu amigo arrozito, então, cumprindo a promessa de Daniel Nunes, coisa mais querida que é esse mascote, sempre disposto a tirar foto com o pessoal, chamando, conversa, anda por todos os espaços aqui do parque. Quando tem criança ele mal consegue se movimentar, né, arrozito? Está sempre cercado dos miudinhos em volta, a gente espera ver isso acontecer nessa edição da feira. está feliz, arrozito? Manda um beijo, então, o pessoal em casa. Está aí, Nunes, o nosso querido arrozito, então, chamando o pessoal para a feira. A gente espera realmente que o tempo colabore e que a gente possa mostrar aqui a feira com muita gente participando, vindo até os estandes, conhecendo o que há de novo em tecnologia e também, claro, trazendo a família para dar uma caminhada por aí e se divertir durante o final de semana que esperamos tenha sol. Beijo para o povo em casa, arrozito? Então, tá, beijo para quem está em casa também, está feito o convite, venha para a Fina Arroz, tem muita coisa boa por aqui. Muito bom, obrigado, Thelma, pela participação, muito obrigado ao gentil arrozito, mascote da nossa Feira Nacional do Arroz que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Fica o convite, como a Thelma mencionou, para quem está em Cachoeira do Sul, vai passar por aqui para participar também da Fina Arroz e o tempo, a tendência é que melhore, né? Então, tudo fica melhor nesse sentido para visitar a Fina Arroz. Gente, as quatro medalhas olímpicas de Rebeca Andrade em Paris, incluindo o ouro no solo e o bronze, conquistado com a equipe brasileira de ginástica artística, encantaram os brasileiros. Em Porto Alegre, não foi diferente. O sucesso repercutiu no clube que descobriu Daiane dos Santos e continua formando atletas olímpicos e, principalmente, investindo na formação de cidadãos pelo esporte. Começa, às vezes, parecendo até mais uma brincadeira, mas o talento, associado ao empenho e a dedicação podem fazer da ginástica um projeto de vida. É difícil, assim, até regular essa vida, vida e ginástica. Hoje, a minha rotina é o treino, acordo, treino, vou para a escola e volto para cá e depois vou para casa. Eu moro em Viamão, então, chego cedo e volto tarde. Pois, no mesmo ginásio onde foi revelada Daiane dos Santos, que encantou a ginástica mundial, um time de profissionais coordena a escola do Grêmio Náutico União, com quase 300 alunos. Já na formação e treino para o alto rendimento, o clube tem 56 atletas no feminino e 22 no masculino. E é claro que as medalhas no peito de Rebeca Andrade e das meninas da ginástica do Brasil em Paris encheram os corações de um país inteiro e de cada atleta por aqui. A gente não consegue segurar o choro, claro, porque eu já treinei muitas vezes com elas, elas treinam muito, elas merecem tudo isso que elas estão ganhando agora e a gente também, a gente está na briga agora, a gente está correndo sempre atrás, todo dia, treinando e cada vez tentando evoluir mais. Para ter mais Andrades dos Santos, Hipólitos e Isaneles, a gente precisa de ginásios como esses, cheios de meninas e meninos. muitos deles não vão chegar aos Jogos Olímpicos, mas todos terão os benefícios do esporte. Começa por estar lá com o seu amiguinho, esperar a sua vez, né? Quando a gente coloca uma criança para caminhar em cima da trave, a gente vai gradativamente nivelando as alturas, mas é uma conquista ela caminhar em cima de 1,25m de altura com 10cm de largura. Então, essas conquistas a gente vai fazendo com que as crianças tenham pequenos objetivos, a curto prazo, a longo prazo e que ao mesmo tempo elas tenham aquela sensação do eu conseguir, eu posso, que isso é o principal legado que o esporte deixa. Foi super importante para mim, eu acho que teve muito aprendizado lá, eu consegui aprender bastante coisa, eu consegui evoluir muito mais, né? E eu acho que agrega muito também para a minha maturidade, assim, né? De ver o quanto que eu preciso melhorar, né? O quanto que eu sou boa também, né? De ser capaz de estar lá, eu sei que eu sou capaz de muito mais e isso já é muito bom. A Andresa esteve em Paris integrando a equipe brasileira de ginástica artística como reserva e como o esporte ensina, trata-se de uma equipe. Acaba que a gente precisa aprender a conviver junto, né? Se ajudar no que precisa, tipo assim, uma está concentrada ali antes de subir, a gente vai lá e ajuda ela a molhar a paralela, uma está nervosa ali e a outra vai lá e ajuda a conversa. Os resultados foram ótimos, superou as expectativas, a gente foi super bem, as meninas estavam super preparadas, conseguiram uma medalha histórica por equipes, já fiquei muito, muito feliz e é bom ver ginástica evoluindo cada vez mais, ganhando umas medalhas, dando resultados. Visibilidade. A Adriana também é coordenadora técnica da Confederação Brasileira. Para ela, cobrar incentivos para todo tipo de esporte é investimento em saúde e também é caminho para as medalhas. Para que a gente tenha uma base sólida, uma base enorme de crianças e a gente possa, quem sabe, daqui a 8 ou 12 anos, que é o tempo que a gente demora para preparar um atleta, ter, quem sabe, mais uma Rebeca ou, quem sabe, uma seleção inteira que possa fazer também com que a gente venha acolher os louros de todo esse trabalho e que as meninas sirvam cada vez mais de exemplo como uma Daiane dos Santos, como uma Luísa Parente, como a família Hipólito, até hoje servem para nós como exemplos de atletas. A gente olha para esse resultado da nossa seleção, a gente não faz ideia, por vezes, o trabalho e a dedicação de uma vida toda. A gente vê ali crianças, meninos, meninas, já assim com toda uma desenvoltura, mas até chegar a uma etapa profissional a um longo tempo de maturação de uma pessoa para, de fato, poder disputar uma medalha, como no caso dos Jogos Olímpicos. Gente, agricultores de todo o estado do Rio Grande do Sul estão reunidos em Porto Alegre para o terceiro movimento de reivindicação que cobra apoio federal para produtores gaúchos afetados pela enchente. Hoje de manhã, o Tratoraço percorreu as avenidas Mauá e Edivaldo Pereira Paiva. A concentração da categoria foi no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho com a presença do governador Eduardo Leite. Amanhã desta quinta-feira foi de protesto em Porto Alegre. Produtores rurais de todo o estado estão mobilizados na capital para o Tratoraço que cobra medidas concretas e ágeis do governo federal em apoio à agricultura gaúcha que foi afetada pela enchente de maio. Ainda no mês de julho, o Ministério da Agricultura publicou uma medida provisória que para a categoria não atende os anseios do homem do campo. Em nota, a Farsul classificou que a decisão do governo foi carregada de excessiva burocracia, envolvendo, inclusive, a necessidade de validação de laudos por conselhos que ainda nem mesmo existem. Agricultores defendem a prorrogação de dívidas por 15 anos, juros de 3%, carência de 2 anos e anistia para produtores que perderam tudo. A EPTC está orientando o trânsito nos locais de bloqueio parcial. Cerca de 300 tratores e 50 ônibus do interior chegaram para o manifesto que acontece pela terceira vez. O primeiro encontro foi aqui em Cachoeira do Sul e o segundo no município de Rio Pardo. Protestos semelhantes também estão ocorrendo em todo o estado. Na localidade do Irapuá, interior de Cachoeira do Sul, produtores rurais se mobilizaram na BR-290, cobrando a mesma agilidade do governo federal nesse processo de reconstrução da agricultura gaúcha. E olha, já já tem o nosso primeiro bloco de interatividade, então quero convidar você de casa para mandar a sua mensagem, a sua opinião sobre os fatos do dia, contar a sua notícia também, você pode ficar à vontade para mandar um áudio, mandar uma foto, mandar um vídeo para a gente no WhatsApp 519-9769-7129, faça isso, mande a sua mensagem, nosso jornalismo é colaborativo, conta sempre com a participação da audiência e muitas reportagens que nós exibimos aqui nascem do nosso contato diário, dessa troca de informações que nós fazemos todos os dias aqui na telinha da TV Novo Tempo. Então, manda aí o seu recadinho, sua opinião e daqui a pouquinho a gente já traz tudo isso para o ar. Se você está com a gente nas lives, facebook.com barra tv cachoeira, escreva para a gente aí na página do Face, o mesmo vale para o YouTube, youtube.com barra tv cachoeira, novo tempo, muito obrigado a você que já está interagindo com a gente aí nas lives. A Caixa Econômica Federal divulgou a nova data das provas para os gaúchos inscritos no concurso realizado neste ano. É que por causa das enchentes, as provas realizadas em 26 de maio em todo o país foram adiadas no Rio Grande do Sul. A nova data prevê a realização do exame para 29 de setembro. Mais de 47 mil gaúchos se inscreveram no concurso que oferece cerca de 4 mil vagas com salários que variam entre 3 mil e 700 a 14 mil e 900 reais. E agora sim queremos o seu recado, a sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a nossa tela e vamos ver quem fala com a gente aqui. O Everton está interagindo? Sabe informar se a prefeitura vai arrumar a estrada da barragem do Capané? Alunos continuam sem aula. Como fica o aprendizado? E bem ao fundo no vídeo que o Everton compartilha com a gente tem ali uma fila de caminhões que estão parados ou atolados algo nesse sentido considerando que o tráfego nesse local está realmente bem complicado e é como destaca o Everton. Alunos sem aula o que está sendo um grande dilema desde o mês de maio aqui em Cachoeira do Sul até um pouco antes as estradas já estavam bem ruins aí vem toda aquela enxurrada depois a dificuldade para arrumar o tempo muito úmido por muito tempo as manutenções não chegam a tempo e os alunos estão sofrendo por demais não só por isso nós estamos exibindo uma série aqui mostrando a calamidade no interior do Rio Grande do Sul tem um episódio a cada terça-feira e nessa próxima terça nós vamos falar é o último episódio e a gente fala sobre êxodo rural pessoas que estão abandonando o meio rural justamente pela impossibilidade de ir e vir o que dificulta praticamente todas as atividades né obrigado Everton pela tua participação a Eufrásia está participando com a gente assistindo o NT Sul muito bom obrigado Eufrásia pela participação e ela manda foto para a gente aqui da intervenção ao vivo da Thelma Tomás a Thelma juntamente ali do Arrozito que é o mascote da Feira Nacional do Arroz para quem perdeu a entrada ao vivo da Thelma foi o primeiro conteúdo do jornal dá para voltar aí um pouquinho quem está acompanhando no YouTube mas para quem perdeu daqui a pouquinho o conteúdo estará também disponível no YouTube no Facebook no Instagram em todas as nossas plataformas obrigado Eufrásia pela participação quem também está com a gente aqui é a Vânia quero parabenizar meu esposo Orlando Peixoto pela passagem do seu aniversário muita saúde e muitas cavalgadas que Deus o abençoe grandemente obrigado Vânia pela participação o nosso abraço aí também para o seu Orlando Peixoto nessa data super especial daqui a pouquinho tem mais recados você de casa pode seguir interagindo com a gente a seguir tem o quadro dia de terapia hoje a psicóloga Lisiane Omirich fala sobre a saúde mental das gestantes o corpo dela se transforma o emocional dela modifica a carga hormonal modifica a parte clínica modifica na entrevista do dia Helena Caetano traz informações sobre o programa educativo da igreja adventista do sétimo dia quebrando o silêncio neste ano o trabalho está focado em prevenir em proteger as crianças contra a violência e a exploração sexual o intervalo é rápido nós já voltamos Meio dia e trinta telejornal NT Sul no ar na telinha da TV Novo Tempo boa quinta-feira pra você obrigado pela companhia dia que tem tempo ainda um pouco instável no Rio Grande do Sul mas está esfriando é o dia também que a chuva vai parar vamos ver imagens agora da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul neste momento a gente ainda tem muitas nuvens o dia até já esteve mais fechado ao amanhecer pelo meio da manhã começou uma chuvinha fina hoje não tem previsão de uma chuva assim tão intensa mas ainda pode garoar em algum momento e a tendência que hoje o momento mais frio não tenha sido ao amanhecer mas que seja à noite por conta justamente da frente fria então vamos conferir agora todos os detalhes na previsão do tempo quinta-feira em Cachoeira do Sul amanheceu ainda com o tempo fechado mas a chuva para hoje apesar de que ainda podem ocorrer eventuais pancadas isoladas mas esfria e o tempo firma mínima 10 graus e máxima 14 sexta-feira previsão de sol entre nuvens temperatura mínima 6 graus e máxima 11 sábado também vai ter sol algumas nuvens e um dia típico de inverno temperatura mínima 5 graus e máxima 14 veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul muitas nuvens permanecem sobre o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira mas a instabilidade diminui de acordo com a Metsul Meteorologia ainda pode ter chuva e garoa em pontos principalmente da metade norte no sul e no oeste a nebulosidade entra em diminuição e o sol aparece em Porto Alegre o dia é de muitas nuvens e pode garoar mas no fim da tarde ou então à noite o tempo pode abrir o ingresso do ar mais frio faz a temperatura declinar terá mais frio à noite no oeste e no sul do estado e as mínimas desta quinta-feira vão acontecer no final do dia vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje em Porto Alegre a temperatura não passa dos 16 graus na fronteira oeste em Uruguaiana 11 na região norte em Passo Fundo máxima de 16 em Santa Maria na região central 14 em Tramandaí e Torres litoral norte 17 graus também máxima de 17 graus em Pelotas e Rio Grande na região sul as localidades da Ferreira Olaria e São Lourenço na zona rural de Cachoeira do Sul estão sem água segundo informações da Corsã o fornecimento foi suspenso na manhã de hoje devido a um rompimento de rede a previsão é de que o abastecimento seja normalizado no início da tarde vamos ver quem fala com a gente por meio das nossas lives por meio do nosso WhatsApp vou começar aqui pelo Facebook a Fátima Lisboa está nos acompanhando no Faxinal da Guardinha interior de Cachoeira do Sul obrigado Fátima pela tua companhia um ótimo dia para ti viu Simone Lange eu queria ver aquele papagaio que passou ali nas costas da Thelma até uma estava falando na sua entrada ao vivo diretamente da Fena Rosa e passou um senhor ali com o papagaio não lembro se o papagaio estava no ombro ou na mão dele mas foi curioso vamos buscar melhor essa informação tá bom Simone? Carina da Silva também está com a gente a Fátima Barbosa obrigado Fátima também pela companhia na telinha mensagens do nosso WhatsApp Ana Rodrigues Thompson visitação no museu lindo e de muita recordação da casa onde brincava casa da aldeia olha só boa lembrança né Ana obrigado pela tua participação uma visita que é bem interessante para todos para aqueles que residem em Cachoeira do Sul para quem vem passear e visitar também então o museu é uma boa opção obrigado a Ana aqui pela participação com a gente quem mais? temos mais recados a Claudete quero agradecer o atendimento dos profissionais da UPA foi muito bem atendida desde a entrada até a saída nas duas vezes que precisei que legal obrigado Claudete pela tua participação com a gente aqui e elogio também aos profissionais da unidade de pronto atendimento de Cachoeira daqui a pouquinho mais recados da nossa audiência aqui na telinha do NT Sul a chegada de um bebê transforma a vida de uma família quem enfrenta os maiores desafios sempre é a mãe o corpo muda tem a carga hormonal as noites em claro isso tudo afeta a saúde mental a psicóloga Elisiane Omerich fala sobre isso agora no quadro Dia de Terapia Olá pessoal hoje aqui no Dia de Terapia nós vamos falar sobre a saúde mental da gestante a gente quase não fala aqui né na gestante nesse momento que ela vive um momento tão singular na vida dela e toda essa transformação que acontece na gestação isso afeta a saúde mental de alguma forma você sabe que o período de gestação independente se a mulher tem um ou já teve filhos ou não teve nenhum filho é um dos períodos mais bonitos na vida de uma de uma mulher mas também um dos períodos de maiores transformações por que de maiores transformações? porque o corpo da mulher se transforma a partir do momento que ela está gestando uma outra uma criança né o corpo dela se transforma o emocional dela modifica a carga hormonal modifica a parte clínica modifica né então tudo isso vem junto com esse período bonito que é o período de gestação mas por ser um período bonito esse período não implica e muitas vezes a pessoa não conseguir aceitar essas mudanças não conseguir dar conta sozinha de tanta transformação que vai acontecendo na sua vida nesse período de gestação então ela vai precisar sempre do apoio do companheiro né caso ela tenha um companheiro este companheiro vai ter que servir como uma rede de apoio para ela né ainda mais se dentro nesse período de gestação muitas coisas negativas estão acontecendo na vida dela às vezes num período de gestação alguém perde o emprego às vezes perde uma pessoa querida né e a pessoa tem que dar conta das transformações da gestação e tem que dar conta também das coisas que permeiam o seu o seu dia a dia então um personagem fundamental aqui é o companheiro né esse companheiro ele tem que vir para dar suporte para essa gestante para poder ouvir ela poder estar perto dela até porque ela muitas vezes vai se sentir gorda vai se sentir feia coisas que ela que ela fazia ela já não vai conseguir fazer em função do peso ou também ela pode se sentir linda pesada gordinha barriguda né ela pode se sentir também muito bonita e ter uma autoestima bastante preservada mas esse companheiro vem para servir de suporte muitas vezes quando quando serão mamães de primeira viagem existem muitas fantasias né no imaginário com uma criança no meio de um casal né mais uma pessoa dentro de casa como é que essa família vai se estruturar como é que essa família vai se organizar então todas essas situações elas passam pela cabeça da gestante além dela ter que lidar com as questões hormonais de corpo e de saúde ela também precisa lidar com aquele imaginário com aquela idealização do filho perfeito da gestação perfeita do parto perfeito que ela coloca para frente que aquilo ali poderia acontecer e que muitas vezes não acontece então o suporte dela vai estar no companheiro logicamente que na família né sempre tem algum familiar que é mais próximo que ajuda da suporte mas o que a mulher precisa no momento da gestação é o seu companheiro ouvindo conversando dando apoio dando suporte muitas vezes o próprio companheiro vai ter as queixas dele também para essa gestante não é porque ela está gestante que ela vai se tornar perfeita ela está gestante ela pode ter os problemas dela e isso afetar na relação do casal então é um momento de muito diálogo de muita parceria de muita cumplicidade o papel do companheiro não é apenas comprar fralda comprar pomada comprar um monte de coisas na farmácia e no supermercado o papel dele é de acolhimento de ouvir de acalentar e de passar segurança para essa nova mamãe e ambos aprenderem juntos como lidar com aquele novo ser que agora vai estar na família né que vai depender exclusivamente do pai e da mãe né vai necessitar de todos os cuidados do pai e da mãe exclusivamente então é uma responsabilidade muito grande que os casais então enfrentam numa gestação num parto num nascimento até a próxima pessoal você que acompanha a programação da tv novo tempo já deve ter percebido que no mês de agosto vários programas fazem referência e exibem conteúdos especiais que incentivam o combate à violência doméstica ao abuso sexual infantil tem sido assim desde 2002 quando a igreja adventista do sétimo dia implementou o programa educativo quebrando o silêncio este ano o foco da iniciativa é a prevenção e proteção às crianças contra a violência e a exploração sexual é claro que o NTSUL também integra essa iniciativa a Lena Caetano está chegando agora com uma convidada que nos traz importantes alertas e informações boa tarde Lena olá Daniel olá amigos de casa gente o programa quebrando o silêncio promovido pela igreja adventista do sétimo dia tem foco na prevenção e combate à violência doméstica e informação tem sido se não a maior uma das grandes ferramentas dentro deste programa para isso anualmente melhor dizendo a cada ano quando é realizado o programa principalmente dentro do mês de agosto são elaboradas várias publicações este ano está aí na tela para vocês verem tem três publicações aí direcionada ao público adulto ao público jovem adolescente ao público teen e também às crianças e todas essas publicações estão disponíveis através do link que está aí na tela o link pode ser acessado é o quebrando o silêncio ponto org tudo minúsculo juntinho você acessa lá e pode baixar qualquer uma dessas publicações pode compartilhar então e desfrutar desse conteúdo para se manter informado para saber muito mais sobre este programa o programa quebrando o silêncio nós vamos a partir de agora abordar e esmiuçar um pouquinho mais uma das vertentes deste programa que é o combate e prevenção ao abuso à violência sexual infantil para tanto eu chamo para esse bate-papo a psicóloga Jamile Zim boa tarde Jamile obrigada por conversar com a gente obrigada pela participação conosco aqui no NTSU aqui na TV Cachoeira Boa tarde Lena o prazer é todo meu Jamile dentro deste programa quebrando o silêncio a gente vai falar sobre a questão de abuso e violência sexual infantil já falei sobre as publicações que o programa tem dentro disponibilizando para a população em qualquer parte do país e até fora do país através da internet do site do quebrando o silêncio uma delas é esta publicação quebrando o silêncio infância ameaçada como proteger nossos filhos da violência sexual e aí a nossa abordagem é dentro dessa temática as crianças importante essa abordagem né porque eu começo a te perguntando Jamile dentro do que tu percebe e estuda como é que é a questão de incidência desse tipo de violência contra nossas crianças bem os dados podem variar né a gente não tem uma estatística precisa porque embora existam estudos estatísticos a gente sabe que existe um problema quando se fala de abuso que é a subnotificação mas se a gente for olhar dados da organização de alta saúde a gente vê que a organização diz que uma em cada cinco crianças possivelmente está passando por abuso nesse momento e se a gente pegar dados aqui da do Disque 100 né que é o local onde as pessoas podem denunciar no ano de 2023 o Disque 100 recebeu mais de 40 mil denúncias de abuso contra criança e adolescente só que a gente sabe que isso é a ponta do iceberg né a gente sabe se a gente for colocar realmente for mensurar realmente a quantidade real de crianças e adolescentes que passam por abuso esse número vai ultrapassar e muito e psicologicamente de que forma esses abusos interferem e formam a personalidade de uma criança porque evidentemente é uma marca que ela vai levar para o resto da vida né sim os traumas né eles muitas vezes são irreparáveis e aí quando a gente pensa em adoecimento psíquico por conta do abuso a gente poderia aqui passar muito tempo muitas horas falando né das repercussões negativas que uma criança que passa por abuso pode levar para o resto da vida mas eu posso aqui enumerar algumas coisas bem específicas como aquelas doenças mais clássicas né que são faladas que é a depressão ansiedade nós temos também ali o transtorno de estresse de estresse pós-traumático né que é aquela criança que fica revivendo a situação do trauma repetidas vezes levando isso para a vida a gente pode também ter adultos né crianças que ao se tornarem adultas elas podem levar consigo desconfianças constantes né não confiar em ninguém medos constantes dificuldade nos relacionamentos podem ter situações na vida adulta que ela pode nem se dar conta que veio do abuso que sofreu né são situações que ficam muito internalizadas ficam até no inconsciente tem crianças que foram abusadas que não lembram do abuso que sofreu é até como uma defesa psicológica né eu esqueço para não sofrer mas isso tragar sequência Jamília como é que a gente pode definir sinais que a criança emite de que ela está sendo vítima de algum tipo de abuso tem um padrão um sinal é mudança de comportamento a criança pode se tornar mais agressiva ou mais fechada mas esse comportamento pode ser também por conta de outras situações o fato é que a gente precisa observar sempre algum comportamento diferente na criança e não é que você vai sempre suspeitar do abuso mas você tem que ficar ligado então por exemplo mudanças no comportamento sinais físicos como lesões hematomas marcas no corpo mas as marcas no corpo por exemplo pode ser porque a criança se bateu no parque de diversão na escola não é necessariamente o abuso mas temos que ficar de olho sinais também emocionais que a gente acabou de falar sinais que às vezes a criança mostra na fisiologia enurese que é fazer xixi na cama à noite enurese noturna encoprese que a criança evacuada é fecar que pode ser noturna e diurna também é sinal de abuso incompatibilidade no uso de roupas por exemplo está muito calor e a criança sempre de moletom sempre escondendo o corpo isso também é um sinal de alerta sinais também de negligência uma criança que está sempre suja sempre parecendo que não está sendo nutrida alimentada que são sinais de negligência que também é considerado abuso então aí você precisa observar com mais intensidade para ver se realmente se trata de um abuso isso é muito importante e de que maneira qual deve ser o comportamento a atitude dos pais no momento em que ou da mãe ou de um pai enfim ou de um adulto que suspeita que uma criança está sendo vítima de abuso qual é o primeiro quais são os primeiros passos quais são os encaminhamentos bom primeiro como já foi dito aqui muitas vezes o abuso vem de dentro de casa então antes de dizer o que o pai precisa fazer a gente precisa aqui alertar que em algumas situações de abuso quem pode estar abusando é o próprio pai ou a própria mãe então é uma situação muito complexa mas os pais em primeiro lugar tem que olhar que a criança nunca será culpada nunca atribuir a culpa essa criança é um outro ponto mas a gente pode também orientar esses pais de que algumas coisas que ele precisou fazer é primeiro não culpar a criança ouvir a criança acolher a criança acreditar na criança aí alguém pergunta assim a criança pode mentir a criança pode até fantasiar depender da idade mas você precisa dar credibilidade para investigar porque muitas crianças às vezes por não ter alguém que acolhe que acredita sofre abusos durante muito tempo mas aí a gente precisa em primeira instância garantir a segurança da criança tirar a criança de perto do agressor proteger para que essa criança não tenha mais contato com esse suposto agressor que pode de fato ser um agressor sim então buscar uma ajuda profissional denunciar sim mas lembrando que denúncia não é terapia não é tratamento isso precisa ficar muito claro então essa criança também precisa receber suporte emocional e principalmente respeitar a privacidade dessa criança isso tem que ficar em sigilo não pode ser espalhado nos ambientes que a criança foi abusada porque isso faz com que a criança fique se revitimizando ela já é vítima de um abuso vai ser vítima da curiosidade vai ser vítima das pessoas que muitas vezes sem filtro vai lá perguntar para a criança vai querer saciar sua curiosidade então precisa proteger essa criança dos curiosos manter em sigilo para que a criança não fique revivendo aquele abuso em forma de ter que contar ter que falar ter que repetir e aqui em alguns contextos fica muito complicado para a criança e para a família porque se o abusador for o provedor por exemplo olha como é complexo né e muitas mulheres terminam sendo coniventes porque a partir do momento isso aqui é importantíssimo a partir do momento que denunciar o agressor ou a agressora a estabilidade daquela família entra em comprometimento então muitas vezes a criança é culpada não digo nem nas palavras mas no ato né os componentes da família daquela família pode até ficar com raiva da criança que denunciou que falou que quebrou o silêncio porque aquele agressor vai ter que ser punido ou vai ser alvo de investigação e aí a família perde a estabilidade e aí se isso não estiver claro a criança termina também sofrendo punição dentro da família porque foi o porta-voz daquele abuso Jamília tem outro aspecto que eu acho que é muito interessante a gente mencionar também a questão de educação sexual tem muitas famílias onde isso é tabu onde as crianças crescem se desenvolvem e não sabem nada sobre isso a partir de que idade em que momento deve ser abordado esse tipo de assunto com as crianças de fazer com que elas saibam o que pode o que não pode como se proteger como cuidar do corpo como reagir como agir quando são de uma certa maneira usurpadas o mais cedo possível Lena porque as crianças elas começam a entender muitas coisas antes mesmo de falar a gente já pode ir orientando num banho por exemplo quando uma mãe está dando banho num filho já pode começar a sua orientação quem é que pode tocar naquela parte o que é parte íntima mesmo você achando que a criança não está entendendo aquilo já tem assim internalizado de alguma forma só que como você disse às vezes tem muitos tabus e a pessoa ali os pais nessa educação sexual nessa educação em relação ao abuso não sabe o que falar ou ficam constrangidos por isso que é muito importante caso você tenha dúvidas de como dar educação sexual para o seu filho busque ajuda busque orientação busque uma educação mesmo de profissionais que podem te ensinar às vezes o pai precisa de uma de uma psicoeducação para poder psicoeducar os seus filhos e aí a gente precisa ensinar desde cedo para a criança sobre cuidados com o seu corpo sobre confiança sobre segurança sobre privacidade sobre anatomia e isso quando você já começa a conversar com o seu filho na mais tenra idade antes da gente finalizar eu acho que é muito importante a gente mencionar também para o pessoal de casa que a Jamile é psicóloga e como tal ela participou também da participa já há algum tempo da redação das edições dentro do programa Quebrando o Silêncio neste ano de 2024 a revista a edição direcionada ao público tem a participação da Jamile e eu já mencionei lá no início que tem também publicações específicas para os pais para o público adulto para o público jovem adolescente e para as crianças também repito mais uma vez e está aí na tela eu acho Jamile que é fundamental que quem nos assiste neste momento acesse e tenha nesse material nesse conteúdo quem sabe o pontapé inicial para esclarecimentos acerca de tudo isso que a gente falou até agora né Exatamente é um material muito bem elaborado vários profissionais ali participaram tem profissionais da área médica da área psicológica aconselhamentos de ordem pastoral e ali nesse material você vai achar como disse Helena conteúdos que vão te ajudar e também você poderá ter acesso a conteúdos de anos anteriores com excelentes materiais para te ajudar a orientar seu filho coloque seu filho para ler a revista Tim se você tem filhos adolescentes coloque seu filho para ler a revista Kids ou leia para ele se você tem filho criança e leia também o material que vai ser de grande ajuda eu tenho certeza coisa boa Jamile a gente agradece muito a tua participação esse bate-papo aí que realmente eu tenho certeza para muitos telespectadores foi muito muito esclarecedor e eu tenho certeza que para uma pessoa que seja se for transformador já terá valido a pena para nós com certeza com certeza que bom eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês uma boa tarde a todos vocês obrigada Jamile mais uma vez um grande abraço Daniel está aí então a participação da psicóloga Jamile junto com a gente mostrando um pouco sobre esta situação bem complicada bem difícil que é a questão de abuso violência contra as crianças e a gente falando também sobre essas publicações especiais aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia dentro do programa Quebrando o Silêncio que são assim materiais espetaculares maravilhosos acesso gratuito para qualquer pessoa acessar que acessar esse endereço que está aí na telinha dado o recado volto contigo no estúdio Daniel muito bom obrigado Lena pelas informações esse tema que é tão importante né é quase impensável a gente imaginar que uma criança no seio da sua família no ambiente em que ela deveria ser mais cuidado que ela deveria ter toda a retaguarda né para o seu crescimento para o seu desenvolvimento em todos os sentidos que uma criança muitas vezes passa por um abuso nesse ambiente ou por vezes em outro ambiente que o pai e a mãe não tem como acompanhar e essas situações por vezes se prolongam por longa data então o Quebrando o Silêncio vem justamente para facilitar para trazer instrução esclarecimentos e com a linguagem que seja adequada para cada para cada faixa etária como a Lena mencionou tem revista para o público adulto para os pais vai ter revista com a linguagem específica para adolescentes e uma outra revista uma outra publicação também com a linguagem adequada para os menorzinhos né que o pai pode ler para a criança com toda a tranquilidade são publicações que são feitas produzidas por profissionais pessoas que tem toda a capacidade né para tratar desse assunto então se você quer saber mais é só acessar esse site que é o quebrandoosilencio.org quebrandoosilencio.org são materiais realmente muito úteis esclarecedores recados aqui da nossa audiência com a gente Lucie Joaquim Nunes dos Santos a Leila Souza também mandando aqui um bom dia para a gente uma boa tarde obrigado Leila pela companhia vamos para a telinha recados do nosso WhatsApp o Ilhan muitas pessoas vão poder entrar na Fena Arroz porque o ingresso aliás muitas pessoas não vão poder entrar na Fena Arroz porque o ingresso não está com preço acessível quem perde são as pessoas que alugaram espaços em outras cidades não cobram entrada no parque obrigado ao nosso telespectador também pela opinião em relação ao preço do ingresso da Fena Arroz a Isabel está participando com a gente mandando aqui uma foto do gatinho hoje é dia do gato para quem ama esse ser de muita espiritualidade não maltrate ame obrigado Isabel pela participação os felinos os gatinhos que são realmente fenomenais encantadores e a Isabel está fazendo essa menção essa lembrança aqui para a gente obrigado Isabel pela tua participação com a gente no NTSU Carlos Almeida o Carlos Almeida traz um tema aqui que é bem importante ele diz o seguinte a prefeitura entregou sacolão e colchão para muitas pessoas que não precisavam minha família não recebeu nada ontem tinha gente vendendo as doações nas redes sociais fico indignado com isso e aí a gente fez aqui um recorte nessa publicação que o Carlos enviou para a gente nós vamos encaminhar para a defesa civil averiguar porque se de fato tem gente que está vendendo materiais que foram recebidos de dinheiro público e que era para socorrer quem estava mais precisando tem coisa errada a gente cobra o poder público mas a gente também tem que cobrar a todos para que ou seja teve pessoas que não precisavam e receberam então esse processo tem que ser revisto também Carlos obrigado pela tua participação com a gente tá bom a Simone Santos Pinto sou fã do programa estou trabalhando e assistindo vocês manda beijo para minha mãe Dinalva alô dona Dinalva grande abraço para ti abraço para Simone para todos que estão nos acompanhando pessoal de Salvador na Bahia muito bom grande abraço a todos os baianos que também acompanham a programação da TV Novo Tempo e o meu muito obrigado para você que separou um tempinho para falar com a gente para interagir fique sempre à vontade viu para sugerir uma reportagem para sugerir uma entrevista que você gostaria de ver aqui o Telejornal NT Sul é feito sempre a muitas mãos e com a participação da nossa audiência e o NT Sul desta quinta vai ficando por aqui outras informações em todas as nossas redes sociais especialmente em facebook.com barra tv cachoeira a gente volta a se encontrar amanhã ao meio dia na telinha da Novo Tempo até lá tchau tchau